O deputado José Lentor, o deputado Vicente Cândido, o deputado Paulo Teixeira, o deputado O deputado Neil Tomatno, o deputado Watson Rivero, do PCdoB de Minas. O deputado Daniel Orrei da Liga do PCdoB. O deputado Daniel Orrei da Liga do PCdoB. O Rolo Pimenta do PT do Clínicas. Eu vim aqui com Alencar Santana, do PT de São Paulo Camil Muradinho, Tato e muitos companheiros Pessoal, hoje é o dia histórico O presidente Lula O maior líder popular da história do Brasil Que garantiu direitos para o povo trabalhador do nosso país Que fez a democracia aqui ser forte como nunca Que elegeu a primeira mulher presidenta da república Que elegeu a primeira mulher presidenta da república Sofreu um ataque vil, um ataque baixo Sofreu um ataque vil, um ataque baixo Uma armação, uma armação, um control, uma palhaçada Um ataque a Lula, um ataque aos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil Não imaginem eles Que ficaremos quietos Que ficaremos quietos Diante dessa violência E a partir de hoje E a partir de hoje Em todo o Brasil Em todo o Brasil Em todo o Brasil Vamos levantar o nosso povo Vamos levantar o nosso povo Para dizer não ao golpe Para dizer não ao golpe Fechar com o Lula Fechar com o Lula Vechar com o Brasil Vechar com o Brasil Vamos na Lutas Vamos nessa Luta Aplausos